Eu queria falar pra vocês numa rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max, 128GB, douradão O que eu tô fazendo lá no Instagram é pela... Pela Loteria Federal, vídeo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós, comprar o númerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max, última geração Por apenas 25 reais Rapaziada, é um carro vazio já Cedo, temos vazio, agora é 8h30, pequeno vazio Aí graças a Deus, já tô indo ali carregar Carregar ali no Alphaville, ali onde eu carreguei da outra vez Semana passada eu carreguei a cerveja lá Você ouviu? Viu o mar? 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 E aí tem uma roxão pra lá, gente. 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 Se você mais nessa, vai dar boa de novo. Já terminou na segunda, vai dar de fazer o trem de novo essa semana. Caminhão do Coisa Caminhão do Olha que pesante Vamos até lá filmar Ah aqui Não, agora olha Só faltou uma rede Vamos ver o que tem aqui Tem um machador aqui Olha Se eu tivesse cabelo comprido Eu ia brincar de tarzante Meu Deus Parece filme de terror Caraca Deixa eu tirar uma rede aqui Nossa eu durmo o dia todo Até amanhã eu durmo Aí tem uma sombrinha aqui já Filé do gato Carro carregadinho Amarrado Papu Sujo também Um trincou outra roda Que bosta Tinha trincado ali de trás semana passada Agora trincou essa aqui Tinha que conseguir uma roda Agora tem que conseguir duas Pra acabar Vou roubar a roda do carguinho branco O carguinho branco tá lá batido mesmo Pegar duas bordas largas que tem lá E aí vai ficar as quatro Na moral Márcio Botar Quatro bordas largas certinho Aí se chove Pode chover Eu não dou bola se chover E fica mais fresquinho ainda pra dormir Cê tá doido E olha Cê pegar O bagulho é lindo demais Aí Gente Zona socada É tesão Bãozão Né Me sinto saudade Da bicudinha Era massa Perfeirinho Curidinha No talento Recanto das flores Esse recanto das flores Aqui só tem caminhão massa Toma Nos olhos Aí Carenta Tá lento Espelho Bagulho Meu sonho Tirar a carteira pra carreira E pegar um bãozão Assim É ver vadio demais E agora vamos esperar Umas 11 horas da noite Pra vazar Vai embora Tem que esperar Os guardas Estão em registro Estão atacando Tudo Não tem muito o que fazer É só esperar Aí aproveitar Aproveitar Conseguir uma sombra Tirar um bodão Agora Ninguém é bobo Tem que dar uma charida Para a gabina Gelar De vez E tá bom Bora ver Olha só Olha só e o outro Thiago do Cearo esse aí eu não sei quem é o motor nós estamos aí arrochando pra casa mais uma vez, carregadinho de cerveja de novo é uma pena, é uma bondada tinha que meter uns espaçozinhos aqui pra acabar o interior é chora o motorista falou, né o motorista falou, né o motorista falou, né vai ter um cúmulo, agora vamos lançar a mão que toca nela o transportador fez mesmo, preparando o mesmo o motorista движ에도 e é uma coisa que português lá graças a João qual shocking vamos, transportителей éinfelto dois dire помощью o motorista falou, o motorista falou o motorista falou a na seta foi o motorista falou Corrida, vamos lá e corrigindo Pois é, a 1.06 deu ainda até na A 1.06, né A 1.06, tá um pouquinho mais corrigindo Mas é longo, é longo, é longo É longo, eu vou ir um pouquinho mais do lado Tô lá na ponta Eu nem achei que essa ponta Tem que mexer, tem que botar a patola Botar a patola, Oscar Tem que mexer, tem que mexer Mas é que a vantagem vai aproveitar na cor Ele vai lá e vai Aí quer roubar a carregueia a fura Mas eu nem tire pra pata Boa dia, o cara, acho que a sua PCP não Agora chegou, parece que você tá no meu colo Seu bolcha Boa dia, você chegou no meu A operação, eu também vai saber A operação, a marcação A praia, você tá no meu colo Aperto para o menos Com a carregueia, você tá no meu colo Ai 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 Aperto para a gente ver o seu bolo Aperto para a gente ver o seu bolo Aperto para a gente ver o seu bolo Aperto para a gente ver Aperto para a gente ver E olha, careta o carro do Magrinho, né? Tomaram um joia, né? Acertado aí. E atrapalhou na subida. Aí sai de ponta, né? Pro é doido. 713 não tem pra bater, né? 813 não tem pra bater. 813 não tem pra bater. 713 não tem pra bater. Careta, meu Deus!